O que é o presidente Lula? Para você garantir a sua vaga. As vagas são limitadas, o valor é acessível e dá para você participar direitinho. Na descrição tem os links dos cursos Reiki, Grimório de Afrodite, Mantra de Láxime, Mesa Radiônica Quântica e muito mais. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas e seja membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos. Bom, gente, essas previsões para o Lula serão trazidas a partir da minha evidência e intuição da numerologia e também das cartas do Oráculo da Deusa que já estão aqui ao meu lado. Começando pela numerologia do Lula. O Lula, ele é... Eu estou olhando aqui para baixo, porque eu estou olhando aqui o que eu anotei da numerologia dele, tá, gente? O Lula... Eu até vou botar o papel aqui. O Lula, ele nasce do 27 do 10 de 45. Então, ele é regido pelo número 11, que a gente reduz para o número 2. E vocês vão avaliar, vão colocar nos comentários, por favor, se vocês acham que o Lula é lado luz ou lado trevas do número 2, né? O 11 que a gente reduz para o número 2. Então, essa numerologia mostra o lado luminoso, alguém que é equilibrado, alguém que é intuitivo, alguém que é sensitivo, que tem empatia pelas pessoas, é uma pessoa que se destaca das demais, né? Eu sempre falo isso, a pessoa que é regida pelo 11 e tem essa característica, né, de ser regido por esse número, a pessoa sempre vai se destacar no meio profissional. Seja um arquiteto, seja um engenheiro, seja um policial, seja um político, seja um advogado, seja um cozinheiro, seja uma professora, seja uma veterinária, a pessoa que é regida pelo 11 sempre vai ter algum destaque, algum destaque profissional com tendências positivas para poder melhorar justamente a realidade daquela carreira que escolheu, né? A pessoa do 2 também tem um senso muito aguçado, um feeling muito bom, né? Uma intuição muito boa. Essa intuição ajuda a tomar boas decisões. Esse número 2 também vai falar da preocupação com as pessoas que mais precisam, né? Tanto a nível de vulnerabilidade social, como também de minorias, enfim. Então, é um senso humanitário, um senso realmente de caridade. Tal como o número 9, o número 2 também vai falar dessa ajuda aos outros, né? O lado trevoso do número 2, do 11, que a gente reduz para o número 2, mostra egocentrismo, megalomania, teimosia em excesso, a pessoa que utiliza o poder para benefício próprio, a pessoa que coloca os seus interesses e os interesses dos seus sobrepondo os interesses das outras pessoas, a pessoa que cria confusão de quer que passa, e é uma pessoa, a pessoa que é regida pelo 11 e que tem essa redução para o 2, caso seja trevosa, é uma pessoa que pode acabar tendo alguma questão de bipolaridade negativa no sentido de não controlar essa bipolaridade e utilizá-la para, enfim, benefício próprio, alterando a sua personalidade conforme queira, né? Aquela coisa do diagnóstico de ocasião, né? A pessoa pode querer se aproveitar de certos diagnósticos para poder conseguir o que almeja, né? Então, essa parte é de uma dualidade, uma bipolaridade no sentido de hora que é uma coisa, hora que é outra, hora é bonzinho, hora está com a arara, né? Enfim, então, você vê se o Lula é lado luz ou lado trevas. Coloca nos comentários o que você acha com relação a essa situação. Na numerologia anual, ele está no ano 9, então é um ano no qual é um ano de mudança, é um ano de final de ciclo, é um ano de recolhimento, de introspecção, né? É um ano onde a força dele acaba minguando um pouquinho, como a gente viu nas pesquisas até aqui. Pedro, mas essa tendência vai continuar? Não. Por quê? Ano que vem ele vai para o ano 1, né? E o ano 1 mostra justamente o quê? Mostra justamente crescimento, liderança, poder, força pessoal, né? Mostra justamente ele tendo ali um crescimento renovado, digamos assim, tal como uma fênix, ele ressurgindo das cinzas ali, tá? Vamos ver, então, o que as cartas mostram para o Lula. Casamento do Lula. Vou anotar aqui alguns tópicos para a gente poder analisar. Olha só, mulher selvagem, a sensualidade, a morte de renascimento e a compaixão. Estão bem no casamento. Ele e Janja estão bem. Agora, as cartas mostram assim, aqui que é possível que a Janja sofra ataques, não só da imprensa, não só de bolsonaristas, mas alguém próximo ao Lula pode estar querendo fazer a cabeça dele contra a Janja. Não no sentido matrimonial, mas no sentido dela estar influenciando certas decisões. Me parece que algum ministro ou alguém ali do círculo próximo do Lula pedindo para que ele não dê tantos ouvidos a ela. Vamos ver como está essa relação do Lula com seus aliados. Vamos ver aqui. Seus aliados, seu círculo íntimo, digamos. A carta da entrega, a mudança de forma, a carta da mudança aqui também e o mistério. Então, ele vai acabar trocando algumas pessoas, justamente porque ele vai ver que tem certas pessoas que estão querendo que ele siga ali o que eles querem, né? Como se fosse um grupinho tentando manipular o Lula nos bastidores. Ele vai descobrir logo isso e veja algumas trocas ali. Quando vocês virem no noticiário, ah, o fulano, o secretário tal, o assessor tal, foi trocar de pasta, foi para não sei aonde, não sei o que. Vocês vão ver que é que o Lula descobriu esse pessoal tentando minar a influência da Janja e tentando colocar caraminholas na cabeça dele, tá? Relação do Lula com seus ministros. Vamos ver aqui. Carta dos Ritmos, a Brincadeira, a Vítima e a Dor. São cartas que mostram ele sendo pego de surpresa por algum escândalo envolvendo o ministro muito em breve, o ministro da Esplanada muito em breve, e ficando uma coisa inevitável para que tire esse ministro ali. Então vejo-se em queda de ministro para esse ano ainda ocorrendo, tá? Relação do Lula com o Congresso Nacional. Vamos ver. A carta do abraçando a sombra, a traição, a lareira e o lar e o poder. Então ele sabe que ele é um ninho de cobras, ele sabe que é difícil negociar, tá mais difícil do que nunca negociar com esse povo, né? A pior legislatura que a gente já viu ali desde a redemocratização. E as cartas mostram que ele vai ceder em algumas questões. Ele vai dar um passo atrás para ele poder dar dois passos à frente. Vai combinar algumas coisas, realmente o centrão vai entregar algumas coisas, outras nem tanto, a carta da traição aqui presente, né? A lareira e o lar e o poder mostram que no final das contas o Lula vai colocar o negócio na mesa, né? E vai falar que é ele que tem a última palavra, e vai falar que é ele que pode e que tem realmente o orçamento na mão, por mais que o Congresso tente pegar para si. Ele que foi eleito presidente. Então vejo que esse embate, esse cabo de guerra ali dele com o centrão, dele com o Congresso, eu vejo o Lula vencendo mais adiante. E falando em Congresso, vamos ver se o Lula vai sofrer impeachment, vamos ver aqui. Olha, gente, a carta da doença-saúde, o despertar, o prazer e a abertura. Vão tentar. As cartas mostram que ao longo do mandato dele vão tentar fazer algum pedido de impeachment sim. Vai passar? Não. Carta do prazer com o despertar estão aqui presentes. Alguma negociação enterrando isso, findando esses comentários, essas tentativas, tá? Mas que a oposição vai tentar, vai. Conseguir, são outros 500, conseguir a oposição não vai conseguir empichar o Lula. Vamos ver a relação do Lula com o partido dos trabalhadores. Vamos ver aqui. A carta dos sentimentos e emoções, o riso, a individualidade e a ilusão. Então, o Lula precisando ali renovar lideranças no PT, preparar lideranças no PT para daqui a 2, 4, 6, 8 anos. Até porque ele não é eterno, né, gente? Tem que lembrar disso. Apesar de querer que ele viva bastante, mas temos que lembrar que ele não é eterno. Ele precisa preparar outras lideranças e veja uma reestruturação bem grande ocorrendo no PT. De repente vai ter uma troca na direção nacional, alguma coisa assim, para que o PT possa, digamos assim, avançar de uma coisa, digamos, de um partido apenas do Lula para um partido do Lula e as pessoas que acreditam, sim, num Brasil socialmente mais justo. Então, é uma coisa, é um avanço. É como se fosse uma nova roupagem que o PT vai ter. Não de cores, nada disso, mas internamente mesmo, a nível de processos, de democracia interna, de correntes partidárias, né, de quadros, de lideranças. O PT vai passar por alguma reestruturação nessa direção, saindo ali de um espectro mais de esquerda, digamos, na cabeça das pessoas, para ir para a centro-esquerda de fato, né? Uma centro-esquerda, uma social-democracia. Porque, gente, o pessoal acha que o PT, a direita acha que o PT é de esquerda. O PT não é um partido de esquerda. Existem correntes de esquerda ali dentro, né? Mas o PT é um partido de centro-esquerda. O PT é um partido nos moldes da social-democracia sueca, nos moldes da social-democracia alemã, né? Nos moldes do Partido Trabalhista Britânico, né? O PT se assemelha muito na hora de governar a esses partidos, tá? Então, eu não vejo o PT tendo aquelas coisas de extremo-esquerda, como o pessoal da direita gosta de colocar, não, tá? O que vai acontecer é que o PT vai se modernizar para abrir para novos quadros, para novas lideranças jovens, para poder justamente viver daqui a alguns anos, né? Daqui a algum tempo, a questão de um PT pós-Lula, né? Então, o Lula está ciente disso e ele sabe que vai precisar mudar algumas pessoas ali no seu círculo próximo, inclusive, pessoas que são agarradas ao poder dentro do PT. Inclusive, falando de PT, vamos ver se o PT vai conseguir fazer muitas prefeituras esse ano. Vamos ver aqui. A carta da beleza, o relacionamento, a crise e a ordem. Vai ter até ciúme, vai ter até, enfim, estresse entre algumas lideranças petistas. O Lula dá mais atenção a alguns do que outros, mas o Lula vai rodar o país fazendo campanha ali para prefeituras. Realmente, ele vai ajudar muitos candidatos. O PT vai crescer bastante o número de prefeituras em comparação a 2020, quiçá até em comparação a 2016, tá? Eu acredito que o PT vai crescer bastante. Vai ser o partido que mais vai eleger prefeituras? Não. É o Centrão que vai eleger mais, né, gente? Mas o PT vai crescer bastante nessa campanha, sim. E já pegando o gancho com relação à campanha, eu vejo o Lula bastante cansado nesses períodos agora de setembro, esses meses de final de agosto, nesse setembro, meados de outubro. Atenção com tropeções, atenção com escorregões, atenção com quedas, atenção com coluna, com estafa. Tem que ter muita atenção para não fazer mais do que o corpo aguenta também, né? Essa é a questão de saúde dele. Claro, tem que ficar atento ainda ao sistema renal, cardiovascular e parte circulatória para esse ano, que é o ano 9. Mas eu não vejo algo gravíssimo por agora para o Lula, não. Dá para ele se cuidar direitinho, tá? Próxima questão aqui, se o Lula vai se envolver mais em alguma polêmica. Vamos ver. Olha, a carta da justiça, a carta da síntese, a encruzilhada e a dúvida. As cartas mostram que alguém vai tentar, pode ser alguém da imprensa, alguém de algum fórum, de alguma palestra, algum local que ele vai discursar, alguma pessoa tentando constranger, seja um outro político, seja um empresário, alguém tentando deixá-lo irritado, ele vai ter que ter um jogo de cintura, uma malemolência ali, um negócio, né? Aquela coisa, uma esperteza para poder sair disso, para poder não cair nessa arapuca, não cair nessa artimanha dessa pessoa que é bolsonarista, tá? E vejo alguma fala dele também sendo deturpada pela oposição, e a oposição vai falar que ele está sendo preconceituoso com um grupo de pessoas, tá? Isso podendo ocorrer. Só para complementar, gente, a carta da justiça aqui presente pode mostrar alguma situação também de mais um processo contra ele caindo, sendo anulado, extinguido, extinto, como também um novo processo, alguém tentando processá-lo, alguém tentando uma associação, um grupo de parlamentares, alguém tentando denunciá-lo, a PGR, ao Supremo, não conseguindo não, tá, gente? Mas vai haver uma tentativa. Vamos ver governo do Lula, como serão os próximos meses do governo, nas próximas semanas, próximos meses. A carta do ódio e raiva, os ciclos, o medo e a sabedoria. As cartas mostram muita incerteza no ambiente político, muito disse-me-disse, muita fofoca, muitos estresses, muitos aborrecimentos, o Congresso aprovando isso, o Congresso não querendo aprovar aquilo. Aí tem algumas questõezinhas ali até outubro, até novembro, depois as coisas começam a se acalmar um pouco mais, tá? E vejo que o governo vai conseguir, sim, lançar novos projetos sociais, novos programas, vai mexer em alguns vespeiros de poderosos. Acredito que para o próximo ano sai a questão de alteração de alguma faixa do imposto de renda, ainda não vai chegar nos 5 mil, não. Mas vai ser um aumento com relação ao que temos atualmente, taxação de grandes fortunas, né? Alíquotas para proventos de grandes empresas, novos direitos ali para trabalhadores informais, questões relacionadas a apostas, não só as esportivas, não só as online, mas as físicas também. Então, muita coisa que o governo vai fazer para poder justamente investir mais no social, criar novos empregos, o governo vai gerar mais empregos, o Brasil vai chegar num patamar, sim, de 6,5% e até um pouco menos de desemprego. O Brasil vai sair do mapa da fome mais para frente, tá? A inflação com o Banco Central renovado ali, saindo do Campos Neto, vai dar uma melhorada nessa questão de inflação, de juros. Então, vamos ter ali uma melhora, sim, nos próximos... Uma pior ainda por agora, né? Um estresse ainda nesses... Depois a gente colher uma melhora mais consistente, tá certo? Se você gostou desse vídeo, então curta, comente, compartilha. Querendo marcar sua consulta comigo, me procura no WhatsApp, tá? Me procura no WhatsApp, que é o 2197906-4248. E também me procure para garantir a sua vaga no nosso ritual de Láxmi para a prosperidade financeira. Na descrição tem os links dos cursos de Reiki, Grimora de Afrodite, Mesa Radiônica Quântica e muito mais. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilha. Um forte abraço para você, que os deuses nos abençoem e prosperidade sempre! E aí E aí E aí